Com a chuva que caiu na região metropolitana de Goiânia, o movimento nas pamonharias já aumentou, né? Isso acabou atraindo muitas pessoas que gostam de pamonha, aquele caldinho, aquele café, chocolate quente. Mas será que vai durar muito tempo? Conta pra gente, Larissa Dourado. É isso mesmo, viu, Loares? Ó, eu tô de volta agora aqui dessa pamonharia que fica no setor oeste pra passar vontade em vocês mesmo. Ao meu lado aqui o Marcelo Carneiro, que é o dono aqui da pamonharia, e também o André Amorim do Cimeco que vai contar pra gente se vai continuar esse tempinho gostoso, com calor mais ameno aí e chuva também que a gente gosta pra caramba, né? Principalmente depois daquela temporada de calorão que quase matou todo mundo. E aí nós estamos aqui, ó, com as nossas princesas, as pamonhas, de sal, de doce, tem pra todos os gostos e tem também outros pratos também, que não dá pra colocar tudo na mesa, senão ia lotar tudo aqui e a gente só ia passar vontade em vocês. Marcelo, me conta, amanheceu o dia chuvoso, como é que foi o movimento? Já aumentou o movimento? O pessoal comeu pamonha no café da manhã ou não? Sim, né? Quando o tempinho ele melhora, todo mundo gosta de uma pamonha, né? O verdadeiro goiano gosta de pamonha e aí todo mundo já quer a pamonha lá no café da manhã, né? E aí ao longo do dia vai comendo também. E é incrível, viu, Loares? Você estava comentando aqui com o Marcelo que na hora do almoço muita gente troca o arroz e o feijão por uma pamonha também e outros pratos típicos, de feito com a base de milho, né? Sim, nós temos aqui, né, chica doida, né, tem a sopa de milho, tem o cural. Todo mundo na hora do almoço está aqui comendo todos os quitutes do milho. Então choveu, você comemora, né? Choveu, a gente, né, torce um pouquinho para as vendas melhorarem e aí a gente, né, fica feliz e todo goiano também, né, porque todo mundo gosta de uma pamonha. Com toda certeza. André Amorim, a pergunta é que não quer calar. Vai continuar chuva, o calor vai diminuir mais porque está bem já mais quentinho, né, agora na hora do almoço. Olá Larissa, olá Aris. Então, o que acontece? Nós temos uma situação que ainda estamos com o El Ninho. Teremos chuvas, mas teremos calor. E esse calor que vai favorecer essas pancadas e chuvas no período da tarde. Hoje, nós tivemos aqui em Goiânia praticamente de ontem à noite, por volta das 11 horas até 6 da manhã, com uma chuva tranquila aqui em Goiânia, que sim favorece, traz um alívio para o calorão, que realmente goiano, a grande maioria não gosta desse calorão, né, já estava bastante complicado. E agora as chuvas vão permanecer aí até quarta, quinta-feira. E aí me conta, essas chuvas mais tranquilas, sem grandes rajadas de vento, elas são melhores, até mesmo para quem planta, né, para quem trabalha, por exemplo, com agricultura, né, e até mesmo para a cidade também, para molhar as plantas mais tranquilo, né? Sim, inclusive nós estamos falando do milho aqui, né, a pamonha precisa do milho. E o produtor está realmente apreensivo. Apesar que nós tivemos um avanço, né, na questão do plantio, né, da cultura, tanto da soja como do milho, mas sim fica apreensivo. As chuvas de hoje foram mais tranquilas, mas, vamos abrir os parênteses aí, ainda assim vai acontecer essas chuvas em formato de tempestades. Nós teremos chuvas aí com rajadas de vento, raios, então é importante a população ficar atenta. Tanto para quem mora na zona urbana, como também na zona rural. Porque nós temos que observar nos últimos dias as situações que realmente trouxeram aí alguns problemas. Recentemente, Palmeiras de Goiás ficou com as ruas alagadas por conta das fortes chuvas. E olha, Aloares, vou fazer você passar um carão aqui, porque eu fiquei sabendo que você está devendo pamonha. Está devendo pamonha, não está, André? Bom, fiquei sabendo não, né, teve uma promessa, fiquei sabendo. Teve uma promessa, assim, no ano passado, de uma pamonhada do Aloares. Eu me recordo muito bem, estava naquele período mais tranquilo, mais frio, né, aí senti uma pamonhada do Aloares. Mas eu sei que o Aloares é uma pessoa muito ocupada, a dinâmica da vida dele realmente é muito rápida. Mas a gente não esqueceu não, né, Larissa? Vamos estar cobrando o Aloares, é a pamonhada. E o Marcelo deu a solução. Se o Aloares não der conta de fazer pamonhada, o que ele faz? É só vir todo mundo para cá, a casa está aberta para vir com o Aloares e quem mais os convidados do Aloares quiser vir. E aí agora, vou pedir aqui para o Marcelo me contar, qual que é a de doce, qual que é a de sal? A doce é a Liga Verde e a moda é a Liga Rosa. Olha só, gente, eu vou contar para vocês que eu vou comer uma delas agorinha, viu? Mas enquanto isso, ó, passa a vontade aqui um pouquinho. O Aloares é com você. Obrigado, Larissa. Ô, André, eu estava organizando a pamonhada, só que demorou a chover, não plantei o milho. Agora vai começar a plantar, né? Agora vai começar a plantar o milho, né, se o tempo firmar, não é isso? É, ué, porque sem chuva não tinha como plantar o milho. Então, assim, agora vamos começar a plantar, aí nós vamos ter a pamonhada lá, beleza? Um abraço, André, obrigado aí. Larissa, um abraço para vocês.